O que você vai ver agora é inédito. Oi. Oi. Vamos ver se ficou bom? Opa, é o chefe. Tudo que eu faço é pro seu bem. Eu sei. Então é isso. Uma hora depois você vai receber o seu pagamento. Parabéns. Esse mundo é um lixo. A gente é como um rádio que recebe frequências. E eu, eu recebo frequências diferentes. Eu tinha medo. Arthur. Eu não queria mais ver. Um dia eu encontrei a alma mais pura. E a entidade mais negra. A nossa esperança vai. Eu não tenho escolha. Parabéns. 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 Para você. Nessa data. Muitos anos de vida